Bem-vindo na novela que é A Minha Vida! Eu pensei em fazer um vlog normal, porque essas coisas ao vivo não estão pegando muita atenção, não? Eu vou pegar o caro para ir no trabalho. Esse chapéu eu botei porque eles dizem que vai chover hoje e eu quero proteger os meus óculos para ficar vendo em vez de ver a chuva nos meus óculos. Sim. Oi. Hoje já está noite, quase. Hoje foi um dia muito... Olha, você está me vendo filmando. Hoje está um dia muito tranquilo. Ah, exceto que tinha que tirar as coisas do caminhão hoje da manhã, né? Se você lembra do ontem. Ah, ontem foi o vlog holandês. O problema foi que ontem tinha um time filmando umas coisas com um prefeito e tudo. E o que aconteceu é que nós não podíamos tirar as coisas do caminhão. Então, fazemos hoje e pronto. Hoje foi então um dia muito tranquilo. Eu só queria falar o que vai acontecer e amanhã, o sábado, vou fazer uma coisa do resposta que o meu amigo Ralf da Alemanha fez no meu vídeo do resíduo do Mandela lá na minha cozinha, as mapas. E também vou pesquisar sobre o D-Wave quantum computers, computadores, o que eles têm a ver com o efeito Mandela. Eu tenho Mandela, tenho outras coisas, pesquisas na minha cabeça para fazer sobre o efeito Mandela, mas esses são projetos para depois. Isso foi só para falar com você como foi o meio-dia. Então, até amanhã. Tchau. Tchau.